O trabalho que vocês fizeram aí durante a competição, credenciam vocês a estar na final? Credenciam que a gente fez um bom campeonato. Qual é o ponto forte da equipe, João? Ah, o nosso ponto forte é o toque de bola, né? Tem uns moleques velozes na frente. Se trata de uma equipe unida, a equipe do Maxubara? É unida. Essa equipe já tem 15 anos. Aí, João, falando na golaço, ele que é diretor da equipe. Aí, eu falei, ele que é conhecido aí como mesário da liga, apitando hoje aqui pelos lados de Chimite. De olho na jogada.